Olá, bem-vindo a Vega TV. Eu sou Ana Krause e trago para você as principais notícias do setor coureiro calçadista. Aos poucos o reflexo do dólar elevado começa a aparecer nas exportações de calçados. Com um preço médio de US$ 6,87 por par, o mês de setembro gerou mais de US$ 81 milhões em exportações, 18,5% mais do que em agosto. O número pode ser encarado como o início da tão esperada recuperação, mas ainda é 9,3% menor do que o registrado em setembro de 2014. Com o resultado no acumulado entre janeiro e setembro, os calçadistas somaram mais de 86 milhões de pares embarcados e uma receita de quase US$ 700 milhões. Como as perdas foram muito grandes no primeiro semestre, dificilmente o segmento irá empatar com o resultado de 2014. Além disso, as constantes oscilações no câmbio, ocasionadas por fatores macroeconômicos e também pela crise econômica e política pela qual passa o país, trazem incertezas para o último trimestre. Nos nove meses de 2015, o principal destino do calçado verde-amarelo foi os Estados Unidos. No período, os norte-americanos consumiram quase 8 milhões de pares. Desde março de 1999, os brasileiros não estavam tão descontentes com a vida. O índice de satisfação com a vida caiu 1,8% em setembro na comparação com junho e alcançou 93,9 pontos, o mais baixo nível dos últimos 16 anos, quando o indicador começou a ser calculado. Isso indica que a atual crise econômica está afetando a população com mais intensidade que as anteriores, informou a pesquisa divulgada há alguns dias pela Confederação Nacional da Indústria. O índice de setembro é de 9,5%, inferior ao registrado no mesmo mês de 2014. A maior queda do índice foi registrada entre as pessoas cuja renda familiar e menor. Entre os que recebem até um salário mínimo, a satisfação com a vida caiu 13,5%. Já na parcela da população que ganha mais de 5 salários mínimos, o indicador recuou 3,9% em setembro, frente a igual mês do ano passado. Conforme a pesquisa da CNI, o índice do medo do desemprego teve nova alta em setembro. Subiu 1,7% em relação a junho e aumentou 37,5% na comparação com setembro de 2014. O medo do desemprego, que ficou em 105,9 pontos, é o maior desde setembro de 1999. Lei Máquinas para Calçados. Máquinas novas e usadas do corte ao acabamento com garantia. O melhor custo-benefício. O seu calçado com o melhor componente. STK. 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 Incentivar o desenvolvimento dos fabricantes de materiais para o setor coureiro calçadista e contribuir para a criação de produtos que se destaquem por sua originalidade e tecnologia. Esses são alguns dos objetivos da Assintecal, que inaugurou essa semana a primeira Materioteca na cidade de Franca. A Materioteca leva ao polo de Franca dinamismo na transmissão de informações, pesquisa de materiais e consultorias promovidas por uma equipe de estilistas e designers que possibilitarão aos empresários um novo olhar para a criação de suas coleções com design diferenciado e consequentemente mais rentáveis, além de oportunizar a aproximação entre fabricantes de calçados e confecções com os fornecedores de materiais. A Materioteca é um projeto da Assintecal Nacional, que a gente tem uma biblioteca de materiais. São nove no país e a gente está inaugurando agora a Materioteca de Franca. A ideia do projeto é unir fornecedores e clientes, então calçadistas e confeccionistas e quem produz acessórios com realmente seus fornecedores. O calçadista de Franca vai dispor, a partir de agora, de atendimentos mensais ou quinzenais gratuitos com relação a planejamento estratégico, planejamento de coleção, escolha de materiais, escolha de fornecedores e mudança de fornecedores. É abrir o leque realmente de fornecedores. É ter conhecimento de toda a gama de atuação que a gente tem de componentes no Brasil. Sediada no Ciesp Franca, a Materioteca conta com mais de 700 materiais expostos. Você já assistiu a série do Fantástico em que donos de empresas se disfarçam entre os funcionários? Quem comanda o quadro é Max Geringer, que estará em Franca para a palestra no dia 20 de outubro, às 19h, no auditório do Senai. O evento será gratuito e exclusivo ao setor coureiro calçadista. As inscrições estão abertas pelo telefone que aparece no vídeo. O número de participantes é limitado à capacidade do Senai de 340 lugares. Por isso, cada empresa terá direito no máximo a dois lugares. Com o nome Carreira, Emprego e Empreendedorias, uma palestra abordará temas como mercado de trabalho, relacionamento, ser chefe e marketing pessoal. O evento faz parte do calendário do curso de gestão da indústria do calçado do Instituto Cidade do Calçado. Vale a pena participar. Você assistiu a Vega TV, seu programa de notícias exclusivas do setor calçadista. Nós temos um novo encontro semana que vem. Até lá! Empreendedorias, um novo encontro na indústria do setor calçadista.